Galera, é o seguinte, o governador em exercício, porque não foi o João Dória que publicou hoje, tá o Rodrigo Garcia, né? Mas também temos que agradecer também o João Dória também, diretamente, porque ele é o governador e ele que autorizou isso daí, né? O comandante-geral, o Coronel Salles, inclusive ele tá com o Instagram aí, depois siga ele lá, Coronel Salles, hein, galera? Vale a pena, viu? É o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, que você vai fazer parte, ele vai ser seu comandante, né? E por sinal, posso falar o seguinte, que tá sendo um dos melhores comandantes que a Polícia Militar já teve, viu? Eu falo isso daí porque a gente vê aí a tropa falando, né? Comentando, então isso daí é legal, tá bom? Hoje foi publicado ao total 5.605 vagas e o governador dividiu, dividiu essas vagas em algumas, alguns, algumas funções, né? Tipo, graduação e patente. Pra soldado da PM, ele novamente repetiu 5.400 vagas. Eu vou até digitar aqui pra vocês ficarem muito felizes. Vagas para soldado. 5.400 vagas. Acabei de digitar pra vocês lerem. 5.400 vagas. Sabe o que é isso? Top, né, gente? Top, né? 5.400 vagas pra soldado da Polícia Militar. E aí ele dividiu em dois, mesma coisa, 2.700 vagas, um edital e 2.700 vagas, outro edital. Lembrando pra vocês, porque todo mundo fala, quando vai ser a pó? Vamos primeiramente separar. Nós estamos com o concurso do dia 24 de novembro, que vai começar agora em março, correto? O TAF deles. Então, esse pessoal vai fazer tudo pra tomar posse em maio. Ó, março, pra tomar posse em maio, beleza? E aí ele dividiu como? 2.700 vagas. Uma pra maio de 2021, ou seja, o concurso tem que rolar todo até maio do ano que vem, correndo contra o tempo. E a segunda leva do concurso em novembro de 2021. Percebeu como o negócio tá correndo contra o tempo? Então, estamos com, na, 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 na contramão do tempo. Tem candidato aí que fala, ah, vou estudar quando abrir o edital. Coitado. Eu falo coitado com dó. Eu falo coitado com dó. Não é pra ficar magoadinho comigo, não. Por quê? Porque o cara fala, ah, vou estudar quando abrir, porque eu tô corrido, tô trabalhando muito, continua no emprego, irmão. Continue no seu emprego. Polícia militar para as pessoas dedicadas, compromissadas. Se você não se ama, não se valoriza, não se, não valoriza você e sua família, não adianta querer polícia militar, porque pode ter certeza absoluta. Ouçam o que eu tô te falando. São 5.400 vagas. Você só precisa de uma. Você que tá me vendo aí. Só uma você precisa. Concorda? Você vai precisar de 2.700 vagas? Não, é uma. Só que para pra pensar. Enquanto você tá indo viajar no feriado, tem nego ligeiro aí, candidato preparado, candidato focado, candidato que tem consciência, amor próprio, tá estudando hoje no feriadão. O cara tá lá papiando, ó, 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 ó. Enquanto você tá curtindo. Essa é a diferença de candidato. Você vai querer competir com quem? Com aquele candidato que tá dormindo ou com aquele candidato que tá estudando? Então vai a dica pra você. E a outra pra novembro de 2021. Então são dois concursos separados. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? É, pra oficial, depois eu vou começar a falar sobre autorização e escolha de vaga, porque eu já falo tudo de uma vez, tá bom? Vocês entenderam essa parte aí de soldado, galera? Vida de um concurseiro disse o seguinte, ó, concurso pra PM, pra mim, é como esporte. Vai ser quarta tentativa. KKKKK. Caraca, mano. Vida de um concurseiro. Por isso que eu falo pra você, quando alguém coloca pra mim assim, ah, eu sou concurseiro, eu sei que esse cara tá preparado pra reprovar muito. Você tem que falar assim, eu sou candidato de um concurso só. Que aí você já não fica com aquela mente de querer ficar reprovando, né? Irmão, toma juízo, hein? Vamos lá. Tá cheia de vida, falou povo na like. Galera, vocês estão curtindo aí o vídeo, hein? Valeu a pena eu num feriado, dia 25, dia de São Paulo, que inclusive eu quero mandar um abraço pra todo mundo que mora em São Paulo aí, né? É nosso dia, né? Esse feriado é pra gente que trabalha muito, que se esforça pra ter uma cidade melhor, um país melhor, então parabéns pra São Paulo aí, parabéns pra todo mundo que mora aqui, hein, galera? Viu? Tá ouvindo? Tranquilão? Beijo no coração de todo paulista, tá bom? Galera, oficial da PM, vamos falar de oficial da PM aqui, vamos lá? Oficial da PM, oficial da PM, abriu 130 vagas novamente. O dito aí pra gente poder mudar de assunto, depois nós vamos falar sobre concurso de soldado oficial e os médicos, uma vez só em relação, quando vai ser feito as convocações, tudo bem? Tranquilo? Pessoal, são 130 vagas no concurso de oficial da Polícia Militar, e eu falei em sala de aula no sábado passado, sem ser hoje, no outro sábado eu falei, galera, dentro de 10, 8 dias vai abrir, e na live que eu fiz, a última live do ano lá, eu falei, falei, galera, vai sair concurso, falei isso pra todo mundo, vai sair até o dia 22, 25, até dia 30 de janeiro, hoje é dia 25, eu tô muito feliz, hein? Tá vendo como meus cálculos sempre dão certo, né? O que acontece? Essas 130 vagas pra oficial da PM, é, a posse é pra 2021 em janeiro. Para pra vocês pensarem, se é em janeiro, primeiro ponto, o concurso vai ser aceleradão, vai ser rápido. Por quê? Porque tem, tem que sair ainda a escolha da Vunesp, que não é mais escolha de organizadora do concurso, os caras monopolizaram na Vunesp, né? Não tem aquela coisa assim, ah, a Polícia Militar vai escolher uma organizadora, não, a Vunesp já ganhou, não sei qual que é o esquema, não sei qual que é o critério, aí eles vão falar, ah, porque tem o critério que a Vunesp é sem fins lucrativo, mas pra cobrar 50 reais, é, tem fins lucrativos aí, né? Tem fins lucrativos sim, não pode falar pra mim que não tem. Aí a escolha da Vunesp, 50 conto, você vai pagar lá pra fazer, depois a publicação da saída do edital, que eles vão colocar o edital, e depois eles vão colocar o dia da prova, beleza? Então tem esse tempo aí. E pra oficial, se você pensar que a posse é em janeiro, o concurso vai ter que sair atropelado aí, galera, atropelado, atropelado, porque você tem que fazer investigação social, tô indo do final pro começo, investigação social, que demora em torno de uns 50, 60 dias, no mínimo. Aí tem o psicológico, aí tem o Zemi Médico, tem o Zemi TAF, tem a, a, o tempo de recurso de prova, de redação, classificação, depois o resultado da prova, depois tem a prova, depois, depois da, antes da prova tem o edital pra publicar, e a escolha da Vunesp. tudo isso em, a gente tá em janeiro, né? Fevereiro, janela. Fevereiro, tô contando fevereiro, já estamos em fevereiro. Março, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Eles têm que fazer tudo até setembro, por causa do tempo da IES, que vai demorar, e depois a parte da classificação, de nota, tempo de recurso. Então, se vai fazer isso em sete meses, a prova vai sair daqui a três meses. No máximo, 110 dias, a prova de oficial. E pra quem tava estudando, que nem meus alunos lá do palestra gratuita, tô muito feliz, estamos com uma turma focada, começou agora sábado, que é a mesma turma que tava o ano passado, sem concurso, sem edital, o pessoal tá estudando, é a chance de passar mesmo, tudo bem? Tranquilo? Matamos essa parte oficial aí, né? Agora eu vou passar rapidamente dos três outros concursos, dentista, veterinário e farmacêutico. Vou falar muito rápido, porque muita gente tá na live aí, possivelmente não tem interesse, mas é bom você saber, avisa seu amigo. Vinte e seis vagas pra tenente dentistas, duas vagas pra veterinário e seis vagas pra farmacêutico. Então, aí tem um total aí, ó, vinte e seis, trinta e dois, trinta e quatro vagas pra oficiais médicos. Tudo bem, galera? Tranquilo? Vou fazer depois um vídeo pra cada um, explicando que eu vou ter curso, preparatório, como sempre tive aí, pra parte do concurso todo, tá bom? Fechou? Matamos. Agora vamos falar então sobre a escolha da Unesp, porque são quatro passos. Vou escrever pra vocês aqui assim, ó, um, autorização que saiu hoje, autorização, dois, escolha da organizadora, vai ser a Unesp, né? Vou colocar a Unesp, vamos ver só, certo? Três, edital, quatro, prova. São quatro passos aí que eu escrevi também, tá todo mundo lendo aí, galera? Tá todo mundo lendo? Quatro passos. Agora é o seguinte, digere, quando vai ser essa escolha da organizadora? De acordo com os meus cálculos matemáticos, né? E divinos, calculo eu que seja em torno de 20, 20 dias, a 40 dias já sai essa agoneta. Então vamos calcular que sai lá pro dia 20 de fevereiro, 20 de fevereiro, bem na época do carnaval. E aí você vai fazer o cálculo da conta do edital, da, do edital de soldado, mais ou menos uns 20 dias também. Então, a prova, a prova, vamos calcular, 30, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 100 dias mais ou menos pra essa prova, a 120 dias. Então vou até anotar aqui pra 100 dias, mais ou menos para a prova. Beleza? Então, 369, a prova vai ser lá pra abril, calculando que a posse desse pessoal vai ser em maio de 2021. Então tem depois da prova, tem aquela parte da, do tempo pra você fazer recurso, o prazo, você interpõe, você vai classificação geral, depois da classificação geral, você, é, é, classificação geral, depois tem prazo pra você depois terminar também com outro recurso, que eles nunca aceitam nenhum recurso, perceberam? Não aceitam nenhum, e depois eles convocam pro TAF. E aí vem TAF, médico, psicológico e S, tudo de novo, né? Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então. Matando? Matei, o que eu precisava falar, o, o, necessário e o essencial, eu falei. Que aí eu já tirei essa dúvida de todo mundo aí pra vocês. E de oficial, galera, vamos calcular aí que a prova seja em abril no máximo. A prova no máximo em abril. Então vai sair agora, vou falar pra vocês, quem tava já estudando, tá se dando bem, né? Quem não tava, vai começar a chorar, né? Tudo bem? Pessoal, deixa eu pedir uma coisa pra vocês, que aí eu já continuo já no bloco dois, né? Quem tá curtindo e acha que vale a pena dar uma like, por favor, eu fico muito feliz, muito feliz aí, tá bom? Poder dar uma like aí, se vale a pena essa like, tô vendo 172 pessoas assistindo aí automaticamente, 126 likes, se vale a pena. Tem duas descurtidas, eu pergunto, né? É concorrente que descurtiu ou nóia? Eu brinco sempre assim porque o cara entrar numa live de concurso público da polícia e da dislike, onde eu tô passando informação, eu sempre brinco e é verdade. É concorrente ou nóia? Não tem conversa, né? Ou o cara achei que ele fez errado, né? Desculpa, agora também tô pensando, teve uma menina que falou, ai, seu Ligieri, desculpa, um dia eu fui tentar apertar, apertei errado. Eu falei, olha o psicológico da PM, hein? Se tá conseguindo dar like errado, aí ela brincou, mas a gente fez as pazes, né? Vamos lá. O que que eu quero responder pra vocês? Galera, vocês conseguem ver as perguntas aqui embaixo? Porque tem, olha só, o vídeo tá rolando, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui assim, o vídeo tá rolando. Eu queria que vocês fizessem as perguntas agora. Vamos lá? Pode começar a fazer as perguntas, galera. Toma meu café com leite, que eu tava tomando café com leite agora. Cheguei de madrugada lá de Olímpia, galera. Madrugada, vi que o edital é açaí, saí correndo. Entra no meu Instagram pra você ver lá, publicando. Vamos lá. A Beta Alpha fez uma pergunta. Até o dia que eu completar 31 anos, vocês podem, vocês podem prestar? Beta, é o seguinte, você precisa ter no máximo, no máximo, 30 anos, 11 meses e 29 dias pra fazer a inscrição na Polícia Militar. Por quê? Porque tá de acordo com o edital. No outro dia você completou 31, não tem problema, você não vai ser barrada na documentação e título. Tudo bem? Fechou aí? Vamos lá, que mais, gente? Espero ter tirado a dúvida. Se eu tirei, dá um like pra mim aí, por favor. verificar aqui que eu tô... Primeira vez, aliás, segunda vez que eu tô fazendo a transmissão ao vivo sozinho, vou falar pra vocês, viu, é responsabilidade, porque eu sempre tô com uma equipe, né? E hoje eu tô sozinho, eu fico tão nervoso que eu tenho que tomar conta, tenho que responder tudo. A Thalita Medeiros perguntou, 18 mil e 100, tá fora? Thalita, por um ponto, você estaria dentro do concurso e sendo convocada pro TAF? Uma questão. Se você tivesse acertado uma questão a mais de língua portuguesa, ou uma questão a mais na redação, você estaria dentro, ou uma de história, geografia. Isso daí eu falo pra vocês, né? O concurso público, ele é feito por detalhes. Se você colocar a mão na cabeça e pensar detalhes, né? Infelizmente, tem muito candidato querendo ser policial, mas nem todos estão dispostos a se dedicar. Né? Nem todos. Então, dedicação aí, ó, se errada, vale muito a pena, tudo bem? Felipe Maleiro, 18 mil e 100, né? Tá perguntando aí se chances de entrar nesse último concurso. Olha, Felipe, eu falo pra você que esperança é a última que morre, né? 1% de esperança, 99% de chance. Eu tenho esse critério comigo na minha vida, né? Se eu tenho um pouquinho de esperança, eu tenho chance. O que eu vou falar pra você é o seguinte. A princípio, enquanto não sair a convocação, você tem chance. Depois que sair a convocação, só se der uma segunda chamada no concurso. O que não acontece faz tempo. Pra concurso de soldado. Aconteceu recentemente concurso oficial. Mal planejamento lá do pessoal, lá da Polícia Militar, acabou fazendo três chamadas, né? Primeira, segunda e terceira. Pra soldado, talvez também tenha, né? Eles não fazem o planejamento correto e depois ficam aí se matando pra tentar corrigir o erro. Então, o que eu vou te recomendar, irmão, esperar sair a convocação, né? Se não sair, você tem que falar. Larga a mão disso. Já falo, começar a estudar a partir de hoje pra prova escrita, né? Tudo bem? Só pra avisar vocês que estão me vendo aí. Eu tenho curso online, hein, galera? Plataforma online. Quero que vocês entrem na plataforma. Vou até pegar aqui a plataforma já, o curso de soldado. Ó, pra vocês saberem que tem a prova escrita, tem a parte psicológica. Eu trabalho com tudo isso, hein? Então, dá uma chance. É que eu falo pros alunos, dá uma chance pra mim, é, o curso de soldado, combo, tá vendo, ó? Dá uma chance pra mim que eu possa ajudar vocês a conquistar essa vaga no concurso, viu? Lucas Gomes falou, já faço o IAD, top. Obrigado, viu, Lucas, pela consideração. Eu sei que o IAD tá... Agora o nosso IAD, galera, só pra dar um pato pra vocês, vai começar a ter aulas online, como o pessoal fala, live, toda segunda-feira. Então, você que mora longe, mora perto, mora em outro estado, na Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, você compra o nosso IAD e você vai ter aula toda segunda-feira online com o professor. Vai chegar um professor de cada matéria por semana e vai estar passando pra vocês. Lá no site, a gente tá colocando cronograma de estudos, cronograma verticalizado, pra você ver toda a matéria. A apostila tá zerada, tá top a apostila, top. Top, top, top. Quem quer comprar a apostila vai começar a ser vendida na semana que vem e quem não quer comprar, ela quer pegar em PDF, depois entra no aplicativo na quarta-feira que ela já vai estar pronta pra vocês. Tá bom? Gratuitamente tá de oficial e de soldado pronta. Tudo bem? Outra coisa aí, galera, quem mora em São Paulo aí, quer estudar, tô com vaga no curso de soldado ainda, hein? Presencial, presencial. Manhã, noite e sábado. Os três períodos eu ainda tenho vaga ainda, vou fazer duas aulas gratuitas em São Paulo, essas duas aulas já lotam já as salas, automaticamente já lotam já o curso, porque o pessoal vem mesmo, e agora que saiu o concurso, aí começa a vir todo mundo, né? Beleza? Tranquilo? O que eu vou falar pra vocês é o seguinte, vou fazer um sorteio, né, de dez bolsas. Vou fazer um sorteio, deixa eu pegar aqui só um pouquinho aqui, quer ver que eu vou pegar aqui o telefone da empresa, Zap Central. vamos lá, ó, deixa eu só anotar aqui, 95056. ó, eu tô colocando o seguinte aqui, ó, coloquei agora um telefone pra vocês, né, o 950566691, ele é do nosso central de Zap, central de Zap, você vai, se você quiser participar, lógico, né, de dez bolsas, entre elas, pode ser oficial ou soldado, então quem vai precisar falar pra oficial, manda lá participar do soldado, mas são só dez bolsas que tá mista, né, bolsa mista entre soldado e oficial. E AD, curso de AD nosso, tá bom? Fechou? Tá bom? 30 dias de curso, beleza? 30 dias de curso, vou até colocar aqui já, ó, é, 30 dias de curso. Então, eu tô fazendo isso daí pra vocês participarem, pra vocês participarem do sorteio, mandando o Zap pra esse telefone, não tem ninguém lá hoje, porque hoje é feriado, né, galera? Hoje é feriado. Então, quem mandar até as seis horas, até as seis horas da tarde, se você tiver amigo, conhecido, quiser participar do sorteio, manda entrar aqui, vira lá e já pega já o telefone, você passa pra ele, pra ele saber a regra do jogo, tá bom? Regra do sorteio. 10 cursos online e a descontada oficial, entra nesse Zap, manda mensagem, que lá vai dar, lá vai ter um, lá vai ter algumas opções pra você falar, é, cursos, é, suporte técnico, você vai na aulas gratuitas, eu deixei digitado aqui, galera, pra não ter problema, tá bom? Vocês vão lá na aulas gratuitas, vocês vão colocar o nome completo de vocês e cidade. Ah, meu nome é Ronaldo de Alisson, eu moro em São Paulo. E aí você vai escrever junto, é, sorteio de 10 cursos, né, da live do Vigeli. Do jeito que eu escrevi esse, você escreveu, já tá bom. Por quê? A minha equipe, quando entrar amanhã, às dez da manhã, minha equipe entra na aula gratuita, só que eu tenho uma equipe só pra aula gratuita, só dos eventos. Eles vão olhar e vão começar a colocar o nome de vocês na lista, pra participar do sorteio. Depois eu vou fazer o sorteio e eu vou sortear na quinta-feira, o sorteio vai ser realizado, o sorteio realizado. Ó, tá colocando aqui assim, ó, sorteio realizado. Calma aí que eu tô pegando aqui, não tem espaço, eu tô vendo aqui, ó. Quinta com quinta. Quinta-feira agora, tá? Na live do Coronel Telhada. Aqui, pronto. Fechou? Eu, na quinta-feira agora, galera, vou estar com o Coronel Telhada na live. Quinta-feira eu vou estar com o Coronel Telhada na live, com o Sargento Silvio. Beleza? Coronel Telhada e o Sargento Silvio. Vou falar sobre os dois livros. Cada um deles escreveu num livro sobre a rota. Vamos pra fazer um sorteio de um livro do Coronel Telhada, autografado, e outro do Sargento Silvio, que trabalha na rota. É da minha turma de soldado, ele. A gente cresceu junto há 23 anos atrás na Polícia Militária e o Silvio. Ele escreveu um livro, tá bom? Beleza? Então, se você quiser participar dessas dez bolsas aí, tá aí, tá bom? Beleza? Vamos lá, o que mais, galera, pra gente poder encerrar essa live aí? Quem já tá aprovado no dia 24 de novembro, galera, vem comigo pra parte psicológica, vem estudar comigo, parte do teste físico, tá bom? Tranquilo? O que é aluno da PM e soldado de segunda classe? Gustavo Santos. Gustavo, é a mesma coisa. Aluno, aluno PM e soldado de segunda classe é a mesma coisa, porque soldado de segunda classe, geralmente, ele tá naquele estágio probatório, né? Então, ele tem que fazer um ano de curso, depois ele conclui o curso de formação dos soldados e depois ele continua como segunda classe até ser promovido pra primeira. Tudo bem? Ah, tá aqui, ó. Adriana Moura. Adriana, só você mandar esse, na preço do WhatsApp, o seu nome completo, escolha lá a opção aula gratuita, depois coloca seu nome completo, as cidades vão se falar já junto e coloca sorteio da live do Géi. Só vai ser sorteado no curso quem tiver online na minha, na minha live na quinta-feira, tá? Já falo isso daí já pra quem estiver participando, né? A pessoa já tem direito, tá bom? Então, eu vou fazer o sorteado e vou chamando, tá bom? Quando abrem as inscrições, Tiago, as inscrições vão ser abertas depois da escolha da, 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 do Nesp e da, do edital. Então, vamos calcular aqui uns 60 dias, né? 50, 60 dias, tudo bem? Desculpa, galera. Professor, tenho 30 anos, faço 31 em setembro. O Wellington, calma aí, Wellington, você tá fugindo de mim aqui na parte do, o Wellington fez uma pergunta, o Wellington Douglas. Professor, tenho 30 anos, faço 31 em setembro, posso fazer a prova? O Wellington vai poder fazer com tranquilidade, porque você vai ter 30 anos ainda, entendeu? Então, pode fazer sim. Agora, se você não estudar e não passar, não vai poder nunca mais fazer, porque aí vai passar o prazo da sua idade. Então, vamos estudar, hein? E vem estudar comigo, hein? Vem estudar comigo lá no palestra gratuito. Entra no site, galera. O Alex Torre tem uma AK-47 como tatuagem. Posso ser reprovado no médico? Não, não pode ser, viu, Alex? E top sua tatuagem, hein? Depois, entra no meu Instagram, galera, entra no meu Instagram, hein? O Alex aí, por aí, depois tirar a foto da tatuagem e mandar aí, que eu vou repostar no meu Instagram, hein? Tá bom? E pra quem não tem eu no Instagram, Ligieri, galera, eu convido vocês pra me seguir, tá bom? Fechou? Ligieri oficial. Lá eu sempre posto as coisas, atualizada, no Instagram também, dou palestra gratuita também, tá? Beleza? Vamos lá, tem cupom desconto, Silas Rosa, quinta-feira, hein? Silas Rosa, eu vou montar. Outra coisa, galera, é quinta, até quinta-feira, tem um pessoal que tá assistindo aí, esse pessoal que tá assistindo vai se dar bem comigo hoje, né? Só vai se dar bem comigo hoje, eu vou falar uma coisa pra vocês, o seguinte, eu vou fazer dois planos pra comprar o curso IAD da prova escrita soldado e oficial. Um plano, você pode comprar o curso agora e pagar ele, o outro plano só vai pagar quando tomar posse e virar polícia militar. É isso mesmo que você tá vendo, né? Alex, você está ouvindo e vendo, né? Eu e minha esposa, Luciana, a gente decidiu fazer o seguinte, transformar o sonho de vocês em realidade. Muita gente não tem dinheiro pra comprar o curso, isso é realidade, só não tem condições financeiras. Então, a gente tá colocando todo o nosso curso, desde a prova escrita até a parte do psicológico, da IES, pra vocês estudarem com a gente todas as fases e pagar pra gente só depois que toma posse. O que a gente já faz no psicológico e é um sucesso, né? A gente coloca em torno de 900, 900 jovens por edital na Polícia Militária, por edital. Então, é um número muito grande, então eu quero falar isso pra vocês. Não sei se vocês gostaram da ideia, né? Pagar a prova escrita depois que toma posse, não sei. Alguém gostou aí? Né? Rafael Souza perguntou se a apostila é completa? Tá extremamente completa, muito top e mastigada, viu? Por top pra você estudar. Quinta-feira eu vou estar falando um pouco mais com vocês sobre isso daí, viu, gente? Tem como fazer online? Tem, Felipe Santos, né? Axon me ajuda, Axon Barbosa. Ajudar no que, Axon? Vamos sim, viu? O Hélito Douglas tá perguntando, mas não respondi se o Hélito Douglas é outro, Hélito. Se você tem 30 anos... Ah, já respondi pra você, viu, Hélito? Você pode prestar sim o concurso. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Rafael Fernandes. Ô, Rafael, me chama no Instagram, lá que eu respondo pra você, tá bom? E vocês vão ser chamados agora em março, tá? O pessoal que fez a prova dia 24 de novembro, vão ser chamados em março, tá bom, gente? Vão ser chamados em março pra começar a fazer o TAF. Rodolfo Pires. Rodolfo Pires, você vai fazer a aula gratuita, vai ser presencial, que você vai vir, ou online? Né? Se a palavra é presencial lá, me chama no Instagram, que eu já passo telefone da minha equipe, da minha secretária, e ela já marca o horário com você, tá bom, Rodrigues? Rodolfo Pires, né? Beleza? Quem tem 17 anos, pode fazer a prova de soldado? Pode. O edital permite e está autorizado. Tudo bem? Gabriel Santos, que eu tô dentro dos 10 mil da prova de novembro. Gabriel, eu entendi você, você tá dentro dos 10 mil da prova de novembro, né? Pra soldado, vai prestar agora pra oficial. É, irmão, vou falar uma coisa pra você. Ainda tem um TAF, tem um médico, tem um psicológico, e você vai precisar do quê? De tempo pra você poder estudar. Se você fizer um planejamento e uma estratégia muito boa, você passa nos dois concursos. Se não, a probabilidade de você reprovar nos dois é 99%. Eu falo isso daí pra vocês pra ajudar, eu quero o bem de vocês. Fazer bem feito, provavelmente só vai fazer só uma vez. Daniel Santana, sou aluno do PG online e esse edital vai dar certo. Com dedicação, viu, Daniel? Com comprometimento, com foco, como você tá tendo, vai dar certo sim, viu? Tem aqui, ó, o Adilson dos Santos. Amigão, sou Adilson dos Santos, queria ajuda pra estudar com vocês. Sou ex-militar do exército brasileiro, vim em São Paulo fazer essa prova, queria ajuda e dica. Adilson, me chama no meu Instagram. Galera, o meu Instagram tá aqui, Ligieri oficial. Me chama lá que eu bato papo com vocês daqui a pouco mais individual, tá bom? E se morar em São Paulo, grande São Paulo, vem falar com a gente aqui, tá bom? Fechou? Meu Instagram. 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 O pessoal tá perguntando se tem previsão pros 35 anos, né? O pessoal tá falando o seguinte, se tem previsão pros 35 anos. Galera, tem previsão sim, o que tá faltando é união dos candidatos. Eu fico muito chateado aqui, você que tá me ouvindo, você, você mesmo que tá me ouvindo, não é o do lado, não é do outro, é você. Você pode ter 20 anos, 18, 27, 29, 26, 30 anos. Não importa a idade que você tem. Se você não pensar no próximo, nossa sociedade vai ser uma merda. Então, você tem que se unir. Por quê? Amanhã, se você não passar no concurso, vai ter 30 anos de idade, vai querer prestar e não vai mais ter idade. Por que que a gente não ajuda a mudar a lei pra 35 anos e automaticamente todo mundo tá ganhando? Isso é uma mudança positiva pra todo mundo. Então, se você tá me ouvindo agora, tem um Instagram aqui que chama-se 35 anos, né? É um Instagram que o pessoal criou, 35 anos, PMSP, né? Tem 2.123 pessoas aqui que tão seguindo ela e tudo mais. É o saldo que tá como presidência desse comitê. Galera, o que tá faltando aí é o não, galera. Viu, Jefferson Santos? Pessoal, todo mundo pede 35, mas ninguém vai ajudar aos 35 anos, ou seja, que sacanagem é essa, irmão? Né? Todos vocês aí, que sacanagem é essa? Tem muito trabalho aí em prol um do outro. É que nem remanescentes. Os dois últimos, as últimas duas turmas que foram remanescentes, eu fiquei lutando aí, né? Lutando, eu, coronel Telhada, coronel Meca, né? O pessoal, todo mundo trabalhando em prol pros remanescentes tomarem posse, o que que aconteceu? O que que aconteceu? É, tinha candidato falando, é, isso daí é injusto. Aí eu penso, como a pessoa é um ser humano maldito, velho, né? A pessoa pensar o mal do próximo. É maldito, tem que, meu, o cara é maldito, por quê? Tem que ajudar as outras pessoas, irmão. A gente tem que se ajudar, eu tenho que te ajudar, você tem que me ajudar, a gente tem que ser, pessoas boas se unem, pessoas boas têm que se unir. Isso tem que rolar entre a gente. Que, ó, 25 de janeiro, meio-dia e 41, eu podia estar almoçando, cara. Eu podia estar almoçando, tô com vocês na live. Tô com uma galera aí que tá perguntando bastante, tá se interagindo, por quê? Quer se editar, quer passar, quer virar polícia. Então, isso é gratificante pra mim. Amanhã vocês estão na rua e me abordam, mão na cabeça, ô professor, ô ligeiro obispo, ô irmão, eu fico feliz pra cacete, caralho, eu fico muito feliz, ver vocês bem, eu fico muito feliz. Então, coloca a mão na cabeça de vocês, por favor, vamos trabalhar e pronto isso daí, tá bom? Se unirem. Então, ô Saulo, um forte abraço pra você, continue com essa missão aí que você foi incubido aí, né? Você foi incubido pelos demais que estão junto com você, que estão nessa necessidade, nessa prioridade de vida, de tentar mudar além, vamos começar a trabalhar, viu, gente? Vamos começar a trabalhar, tá bom? Rafael Fernandes Moraes, o Instagram é o seu pessoal ou do curso? Então, eu tenho os dois, tá? Tem o do curso palestra gratuita, segue lá, eu vou pedir pra vocês depois dar uma seguida, porque é legal, vocês vão por dentro de tudo quanto é tipo de concurso e também o meu também, ele gera oficial. Pessoal, tá com o concurso aberto também pra fuzileiro naval, hein? Quem tem até 22 anos de idade. Então, depois dá uma olhadinha lá que eu tô montando essas matérias de Forças Armadas, vale muito a pena, viu? Fechou? Vamos lá falar sobre o sorteio da Bolsa, de novo tô postando, quem quer participar de 10 cursos gratuitos, pra ganhar um dos 10 cursos gratuitos, soldado oficial, entra no nosso WhatsApp lá da empresa lá, do curso palestra gratuita, escolha a opção aula gratuita, nome completo e cidade e diz, eu quero o curso, participar do sorteio, tá bom? Bom, o Edilson perguntou, quais, quais os encados para não ocorrer a mudança nessa legislação? Dos 35 anos, irmão? Primeiro pergunta pra mim, lá que eu não entendi, tá bom? Vitor Lopes, qual a previsão de chamada para o edital de 2019? 02? Não entendi. Tem que falar a data da prova, tá, irmão? Puder falar a data da prova, fica mais fácil pra mim, tá? Vitor aí também. Rodrigo Leandro, quando sai o edital? Rodrigo chegou agora, né, Rodrigo? Irmãozão, chegou agora? Vamos calcular que saiu o edital? Primeiro tem que sair, primeiramente, a escolha da Vunesp, que não é mais a escolha da organizadora, já sei que é a Vunesp mesmo, o negócio é louco aqui no Brasil, a gente sabe que é a Vunesp, né, o negócio é bem direcionado. E depois saiu o edital, tá bom? Em certa parte, eu até falo, viu, gente, quem vai prestar concurso pra polícia, a Vunesp é a melhor organizadora, daí eu tenho que, tem que tirar o chapéu, viu? Eu falo assim, mas depois eu caio na minha e falo, puta, é verdade, né? Os caras são organizadinhos. Eu sou de São Paulo, mas estou morando no Ceará, eu posso ir aqui, onde é baseado na PM e fazer o concurso aí? O Robson disse o seguinte, que ele mora em outro estado, quer perguntar se pode fazer pra Polícia Militar de São Paulo? Pode. Qualquer brasileiro, de qualquer estado do Brasil, pode prestar o concurso pra Polícia Militar, gente. Qualquer um, tá bom? Você sendo brasileiro nato, naturalizado, você pode prestar, tá bom? Tendo 17 a 30 anos de idade, tá bom? Rebeca Fialho, reprovação do TAF feminino é muito grande, parabéns por ajudarem. Ô, Rebeca, tudo bem? Minha esposa, a Luciana, ela montou uma turma, um pilotão anti-elite só de mulheres, um pro TAF. Então, meu, o negócio deu muito certo, né? Eu nunca imaginei que, nunca tinha tido uma ideia de montar um pilotão só pra mulheres, pra treinar pro TAF. A gente fez, pegamos lá a Cabo G, que foi nossa aluna há uns seis anos atrás, ela é formada em Educação Física já há muitos anos, e aí a gente começou a trabalhar, o negócio foi muito top. As meninas estão satisfeitas, as meninas que estão prestando, né? As futuras policiais militares femininas estão satisfeitas, a professora tá satisfeita, a minha esposa tá satisfeita, eu, todo mundo, isso que eu fico feliz. Então, tamo junto, viu? Bruno Barro Branco, é, alô, PG, prepara pro psíquico, pro CFO? Já caí no último de soldado. Ô, Bruno, vem comigo, irmão, me chama no Instagram lá, bate um papo, troca uma ideia, vamos pegar, viu, meu? Vamos sim, viu, Bruno? A gente, a gente, a gente desenvolve você pra fazer o psicológico. Preparar não, né? A gente não prepara, a gente desenvolve você, tá bom? Rafael Santana, é, vocês têm parceria com o Leges, com o curso Araçatuba? Ô, Rafael, tudo bem com você, irmão? É, eu estaria em Araçatuba no curso Leges. Eu acho que eu respondi pra você, né? Manda um abração aí pro Alexandre, cara, né? O Alexandre e pro professor Luiz Carlos, hein? Um forte abraço pra vocês dois, viu? E pode ir lá sim, viu, Rafael, que o pessoal, é, lá no doutor concurso, forte abraço, viu, Matheus? Eu falei pra você que ia sair no concurso, né? Depois eu vou chamar você daqui a pouco aqui, já viu, Matheus, pra gente bater um papo, viu? Tá bom? Fechou aí? Ribeirão Preto, eu falei também que ia sair no edital, né? Falei, vai sair no edital dentro de uns dez dias, quinze dias, no máximo, né? E o pessoal, ah, mas vai sair mesmo? Vai, né? O Victor Lopes falou o seguinte, fiquei em seis mil no edital de dois mil e dezenove. Acha que chama pro TAF? A absoluta certeza, irmão. Você tá classificado, você está extremamente bem classificado, cadê o Victor Lopes aí, ó? Victor, parabéns pra você, viu, irmão? Você tá bem classificado mesmo, viu? Aqui, você tá, você, você tá bem, você tá bem classificado, viu? Tá top, você tá dentro, hein? Fechou? Vamos pegar os outros aqui, vamos responder. Pessoal, vocês estão curtindo aí, eu tô recebendo muitas dúvidas, estamos indo. Vamos lá, tô desbloqueando, umas pessoas estão bloqueadas aqui, ó. Lucas Rodrigues tá falando pra ajudar o pessoal dos 35 anos, é isso mesmo, hein, Lucas? Parabéns, viu, irmão? Pode ver que eu tô desbloqueando você, viu, Lucas? Já pra você já poder ir falando com o pessoal aí, ó, já falando com eles. O Agrale 2T, o policial recebe vale limitação, vale, recebe sim, vale refeição, né? Tudo bem? Vale refeição pra você ir lanchar no comércio. Vai ter que passar no concurso, né, irmão? Vamos lá. Rafael Souza, parei de estudar em 2009, quando terminei meu ensino médio. Não tem habilitação, tem 29 anos, qual passa? Você me explica. Rafael Souza, primeiro você vai entrar no site do palestra gratuita, vai falar com a minha equipe. Pega esse telefone aqui, Rafael, ó, que é o nosso mandio usado, faz essa pergunta aqui, você vai começar do zero, né, e tá contra o tempo, já tá com 29 anos, né, irmão? Dá pra resolver tudo isso, mas tem que ter dedicação, beleza? Quem na posição 2000 no CFO, acha que esse ano dá pra passar? Canal Velocity Car, o canal Velocity Car, se você vier estudar comigo, eu te dou uma bolsa 100% no curso do CFO presencial ou online. Me chama no Instagram lá, Ligieri, lá, que pra sua classificação, você já tá dentro comigo também, hein? Vou investir em você, hein? Vou investir em você. Quero ver você lá no Barro Branco, irmão. Canal Velocity Car, me chama, no meu Instagram, Ligieri Oficial. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Gostou, filho? Robson Vídeos, como faço pra estudar com vocês online? Cara, tem o nosso site, o curso palestra gratuita, né, online. Ó, não compre agora o curso, por favor, galera, viu? Você também, filhão, que você perguntou pra mim, não compre o curso agora, porque a gente vai estar disponibilizando pra vocês pagarem depois que tem uma aposta na polícia militar. Avisa seus amigos, avisa todo mundo, que esse ano é nosso, 2020 é nosso. Quem acredita, quem acredita, quem acredita que em 2020, esse ano, é o ano de aprovação? Quero ler aqui, quem acredita? Vamos lá. Silas Rosa, eu acredito, mas quero com letras garrafais, cara, eu acredito. Como posso ajudar os 35? Não, cadê quem acredita? Robson Vídeo, eu, vai me, vão? Aê, Guilherme Porto. Cara, esse ano é nosso, brother, esse ano tem que ser nosso. Evandro Sobrinho, né? A Rebeca Fialho, daqui a pouco me chama, você acredita que vai passar no concurso, Rebeca? É isso que eu quero saber de você, né? Luciano Oliveira, acredito, Rodrigo, Rodolfo Pires, tomarei posse, nossa, no nome de Deus, e vamos junto mesmo, hein? Rodolfo Pires, eu acredito, o Hélio Tutário, rota, aí, mas não, eu acredito, cadê o, né? É, o Samuel aí fez um, falou, eu acredito, porra, e o YouTube bloqueou ele, mas eu tô desbloqueando você, porque eu entendi que é com motivação, né, meu? Com determinação. Rodolfo Pires falou, o chão do pátio vai rachar, né, velho? Olha que top, né, meu? Eu acredito, se Deus permitir, então eu não posso, José Marques, mas Deus permite, irmão. Tudo que é coisa positiva, Deus tá apoiando, tudo que é coisa negativa, Deus não apoia. Então, eu tenho que pensar assim, né? Beleza? Pessoal, vou fechando por aqui, vou fechando por aqui, fiquei muito feliz que vocês estão aqui com a gente, né? Quero que depois vocês, por favor, quem tá aí no, tá na live, entra lá, faça um comentário sobre o vídeo, se valeu a pena. Eu, eu, ó, a gente que faz vídeo assim, a gente faz o vídeo pra poder orientar, instruir vocês, ajudar vocês a conquistar essa vaga no concurso. É gratificante, cara, é muito gratificante. Mas eu preciso do seguinte, que você agora, entra lá no vídeo, lá nos comentários, não aqui, mas no comentário quando eu encerrar, faça o quê? Um comentário sobre essa live. E se você tiver, um comentário, se você gostou, não gostou, se é importante a gente fazer isso, isso é importante pra gente, tá bom? Segundo, se você tiver qualquer dúvida, escreva, porque você pode ver que todas as nossas perguntas são respondidas, todas. Curso palestra gratuita, a gente responde todas as perguntas, então, tá com dúvida de alguma coisa, pode ir lá perguntar. Quinta-feira estou com uma live, tô com uma live, tô com uma live, né? Tô com uma live aí, eu, Colônia Matilada, Sérgio Silvio, então, vamos participar, beleza, gente? Ok? Forte abraço pra vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de vocês, cada um de vocês, vamos juntos se dedicar pra pegar essa vaga no concurso, tá bom? Guilherme, faz a pergunta lá embaixo que eu já respondo pra você, tá bom, irmão? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu tô encerrando por aqui, curso palestra gratuita e você, juntos pra sua aprovação, realização, transformação do seu sonho em realidade. Fui!